A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora A comissão vai dizer quem foi que falou Passou no teste para o povo do Nordeste Que aqui em São Paulo mora Dou adeus e caio fora, mas vou voltar outro dia A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Eu me desperto o povo e do adeus a Erivaldo Que botou Paulo e Genaldo pra mostrar a verso sonora E eu tenho que cair fora para outra moradia A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Deixo um abraço pra todos que estão aqui presentes Através de meus restrepentes Porque todo povo, querem, querem, vamos, querem, vamos, querem, vamos embora Cantoria, querem, 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 vamos, querem, vamos, querem, 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 qu A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Eu estou me despedindo e eu digo a cada pessoa Que a mão de Deus me amizou, porque eu já vou embora Eu já comi uma tola do bolo da polesia A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Pra gente desconhecida, pra pessoas que conheço Igual a Naldo do Gesso e também a sua senhora Pessoas que são de fora, mas estão na cantoria A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora O povo que organizou esse belíssimo evento Eu mostrei o meu talento, mostrei repente sonora Mas vou ter que ir embora pra só voltar outro dia A gente gostaria de chamar o povo agora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Querem conosco, vamos, querem, vamos embora Vamos, querem, vamos embora Essa foi a tripla que veio da pretenda do Estado do Ceará Agora, antes da próxima dupla Eu vou chamar o João Batista